Através de denúncias, a polícia militar aqui do município de Pacajus conseguiu, na tarde de hoje, tirar cinco pessoas de circulação quatro deles maior e um menor A polícia recebeu informações que em uma casa no bairro Aldeia estaria sendo usada para guardar motos roubadas como também as pessoas que ali estavam faziam uso de droga A polícia foi até o local indicado e chegando lá constatou realmente as denúncias que foram repassadas por pessoas que não se identificaram A gente vai conversar agora com o sargento Feitosa que está à frente dessa ocorrência para a gente ter maiores detalhes Nós tivemos algumas ligações anônimas dando conta que na rua Maria Feliciano da Costa o tráfego estava correndo como água em bica Então, por volta de 14 horas, eu peguei a minha equipe e fomos fazer essa averiguação e ao chegar nesse endereço super citado nós nos deparamos com essas duas motos e cinco elementos dentro dessa residência utilizando de droga onde nós fizemos a abordagem encontramos uma certa quantidade de droga e recambiamos os mesmos aqui para a delegacia de Pacajus para que seja feito o procedimento adequado Cinco pessoas são aqui mesmo no município de Pacajus e já são conhecidos da polícia ou sargento? É onde tem um dos elementos que já foi preso é conhecido como Gleiciano ele responde o artigo por tráfico de droga e tem um outro elemento que não responde nada mas ele também já é um velho conhecido da polícia no tráfico de droga aqui nas imediações do Croatá e os demais nós fizemos a averiguação no sistema e não acusou nada mas que estava no meio utilizando droga esse moço aqui ele é o Emerton Alves Ribeiro conhecido como Porquinho mora lá no Cruz das Almas esse aqui é o menor o moço que está com essa tatuagem de um de um terço é o Gleiciano esse outro jovem aqui é o Alain e esse garoto aqui é o é o André é o André então por infelicidade do destino eles estavam tudo dentro de uma residência é usufruindo drogas como é nós encontramos lá ele mesmo foi taxativo em dizer que estava usufruindo da droga e o Gleiciano aqui já é um velho conhecido da polícia já responde aqui por tráfico de droga e os demais estavam lá no local possivelmente utilizando de droga também e aí e aí